Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências, aula da EJA. Eu sou a professora Karine Brandão. Nossa aula de hoje tem como tema ISTs, direitos sexuais e reprodutivos. Essa é a parte 1 da nossa aula, que nós teremos uma segunda parte sobre esse mesmo tema, dessa mesma aula a seguir. Mais para frente um pouquinho. E aí, então, para a gente falar um pouquinho dessas boas vindas a vocês, eu trago aqui a imagem de Shirley Ann Jackson, que ela foi a inventora do identificador de chamadas e da chamada em espera. Ela é a primeira mulher afro-americana a concluir um doutorado em física no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E aí, eu trago também essa música, né? Essa marchinha de carnaval, que foi uma campanha de camisinha na folia da Secretaria Municipal de São Paulo, né? E foi composta pela escola de samba Flor da Vila da Lima. E ela diz o seguinte, camisinha na folia. Tô na avenida, tô no samba, tô legal. Com esse bloco animado, o carnaval. O ano inteiro eu só quero alegria, usando sempre camisinha todo dia. Vem, meu amor, vem comigo, vem brincar. Nos prevenindo contra a AIDS, vamos lá. Com camisinha para mim e para você. Vamos nessa, para essa festa acontecer. E nesse samba eu vou, de camisinha estou. Pulando junto com você nessa alegria. E nesse embalo eu vou, me prevenindo estou. Com esse bloco, camisinha na folia. E o que tem a ver com ISPs, né? As infecções sexualmente transmissíveis e a camisinha, que nós já vimos, né? Na nossa aula sobre métodos contraceptivos e preventivos, que a camisinha, né? O preservativo feminino, masculino, eles, é o único meio que nós temos, né? O único, a única tecnologia que nós temos atualmente para a prevenção contra as ISPs, né? Contra essas infecções sexualmente transmissíveis. Quais são os objetivos da aula de hoje? A PRO deseja que vocês saiam daqui compreendendo o corpo como espaço individual, que é resultado de uma construção biológica, social e histórica, identificando os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de algumas ISPs com ênfase na AIDS, ou seja, com uma atenção especial para a AIDS e discutir estratégias e métodos de prevenção. Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade humana, biológica, sociocultural, afetiva e ética e a necessidade de respeitar, valorizar e acolher a diversidade de indivíduos sem preconceitos baseados nas diferenças de gênero. E aí eu trago então essa charge. Olha só, a morte, né? E esse casal protegido e envolvido por um preservativo masculino, por uma camisinha. E o que essa charge ela traz, né? Uma charge sobre o tema AIDS, que quando as pessoas estão utilizando um preservativo, elas têm muitas chances de não ter problema nenhum, não ter transmissão nem ser infectadas pelo vírus do HIV, tá? Então a morte não se aproxima, né? É uma proteção, uma prevenção. E aí, pra gente começar essa nossa conversa sobre as ISPs, as infecções sexualmente transmissíveis, a pró traz, então, algumas estatísticas. Delas, a gente tem que 27,5% dos estudantes brasileiros do 9º ano do ensino fundamental já tiveram relação sexual alguma vez, sendo a maior proporção do gênero masculino. O que isso quer dizer? Que se a gente pegasse 100 estudantes, 27 já tiveram algum tipo, né? Alguma relação sexual. E desses 27,5% de estudantes, né? Apenas 61,2% utilizaram o preservativo no primeiro intercurso. O que é isso pro intercurso? Na primeira relação sexual, tá? Isso quer dizer o quê? Que é um número ainda muito pequeno, né? Tudo bem que a maioria, né? Dos alunos, desses estudantes, mas a gente tem ainda quase 40%, né? Desses alunos que não utilizaram o preservativo. E isso é um risco. Por que é um risco próprio? Por quê? A gente já tem, dentro dados aqui, por exemplo, de 2015, 5 mil novos casos de HIV todos os dias que são identificados no mundo. É muita gente sendo infectada, né? É muita gente tendo a sua vida em perigo, em risco. Por quê? Por uma falta de cuidado, né? De responsabilidade com a sua saúde sexual, com a sua saúde reprodutiva, com o seu corpo. E aí eu trago alguns outros dados aqui, dados de 2020, tá? Do nosso último ano, dos relatórios da Unialis, tá? Que é o seguinte, 37,6 milhões de pessoas estão vivendo com a HIV no mundo em 2020, tá? 1,5 milhões de pessoas foram infectadas recentemente por HIV em 2020. 690 mil pessoas morreram de doenças relacionadas à AIDS em 2020. 35,9 milhões de pessoas adultas estão vivendo com HIV em 2020. 1,7 milhões de crianças de até 14 anos que estão vivendo com HIV em 2020. 6 milhões de pessoas que não sabiam que estavam vivendo com HIV em 2020. Esses dados aqui nos mostram, e a gente já teve uma aula falando sobre saúde, né? E a saúde coletiva, ele já mostra aqui o quanto realmente a AIDS, ela é ainda considerada e deve ser considerada mesmo uma pandemia. Porque o número de casos continuam crescendo, né? Continuam sendo presentes a cada ano que passa, de novos casos de pessoas infectadas, né? Com vírus da HIV e com doenças, né? Com a doença AIDS. Continuando, então, a gente sabe já que 5 mil jovens mulheres, entre 15 e 24 anos de idade, são infectadas por HIV toda semana. 35% das mulheres do mundo já sofreram violência física ou sexual do parceiro íntimo, ou violência sexual não parceira em algum momento de suas vidas. Pronto, por que a senhora está trazendo essa informação sobre violência física e sexual da mulher? Se o nosso tema, né, são as ISD, a gente está falando aqui de AIDS, por exemplo. Porque, já se sabe também, que as mulheres, né, que sofreram algum tipo de violência física ou sexual, tem 1,5 vezes maior de probabilidade de ser infectada por HIV. Então, percebam que as ISDs, a violência sexual e física, né, contra as mulheres, também estão associadas, também estão apeladas de alguma forma. 84,4% das pessoas estão vivendo com HIV, né? E elas conheciam o seu estado sorológico em 2020, ou seja, elas sabiam que elas eram testadas positivamente para o HIV. Ou seja, soropositiva, né? 73% das pessoas que sabiam o seu estado sorológico tinham acesso ao tratamento em 2020. E 66% dessas pessoas que realizam o tratamento tinham uma carga viral indetectável em 2020. O que isso quer dizer, Pró? Que quanto mais a importância dos testes rápidos, a importância do cuidado, né, de ir ao médico, de fazer o seu check-up, vamos dizer assim, anual, né? Por quê? Porque quanto mais rápido essa pessoa, né, nós sabemos da nossa situação sorológica, nosso estado sorológico, não só para HIV, mas também outras doenças, mais rápido e maiores, né, são as chances de tratamento e com isso diminui a carga viral. Já que nós sabemos que até o momento, né, nós não temos uma cura para a AIDS ainda e para, né, vamos dizer assim, prevenir uma vacina contra o HIV. Pró, e aí, depois desses dados todos, né, e que a gente já vem estudando ao longo das últimas aulas também, sobre o corpo, né, sobre a sexualidade, por que que afinal sexualidade, né? A Organização Mundial da Saúde, em 2006, ela traz essa definição aqui para a sexualidade. é questão essencial do ser humano, que contempla sexo, identidades e papéis de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução, sendo influenciada por uma relação de aspectos biológicos, psicológicos, socioeconômicos, políticos, culturais, legais, históricos, religiosos e espirituais, e pode ser vivida e expressada por meio de pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos. Embora, nem todas essas dimensões sejam experimentadas ou expressadas. Pró, então isso quer dizer que sexualidade é muito além do que sexo, não é? Sim, com certeza. E é por isso que a gente veio estudando sobre sexualidade, as suas dimensões, ao longo de algumas aulas, né? Não apenas essa aula em especial, tá? E aí, quando a gente fala de sexualidade, quando a gente fala de ISPs, né? A gente tem que, antes, falar de saúde, né? E a gente, por trás aqui, os conceitos agora de saúde sexual e reprodutiva. Pensando em saúde sexual, né? Foi um termo, né? E uma definição pensada na Conferência Internacional sobre a População e Desenvolvimento no Cairo, em 1994. Então, já é uma definição antiga, vamos dizer assim, né? E essa definição, ela diz o seguinte, que a saúde sexual, ela é a integração dos aspectos somáticos, ou seja, dos aspectos do corpo, emocionais, intelectuais e sociais do ser sexual, de maneira a enriquecer positivamente e a melhorar a personalidade, a capacidade de comunicação com outras pessoas e o amor. Qual o propósito, então, da gente pensar em saúde sexual? O propósito é de melhorar a vida e as relações interpessoais, além das orientações e cuidados relacionadas à apropriação e as doenças sexualmente transmissíveis. E saúde reprodutiva é diferente de saúde sexual pró? Sim, a saúde reprodutiva, ela vai além da ausência da doença. Ela é o estado de bem-estar físico, mental e social em todos os aspectos relacionados ao sistema reprodutivo. Então, saúde sexual, a gente fala das relações também, a gente fala do corpo, de como a gente se vê, da nossa identidade, né? De como a gente se comunica com o outro e com a gente mesmo. Já quando a gente fala de saúde reprodutiva, a gente tem um foco, um olhar mais atento ao nosso sistema reprodutivo e esse bem-estar físico, mental e social, tá? E as suas funções e processos. Quais as implicações, então, da gente pensar em saúde reprodutiva é que as pessoas sejam capazes de desfrutar uma vida sexual segura e satisfatória, com liberdade para decidir se querem ou não ter filhos, o número de filhos que desejam e em que momento da vida elas gostariam de ter esses filhos, ter isso. E o governo brasileiro, né, pró, aqui nós no Brasil, como é que a gente pensa? Saúde sexual, saúde reprodutiva. Então, o governo brasileiro, dentro da nossa Constituição, dentro daquele nosso pensamento sobre saúde, que a gente vem discutindo desde as nossas primeiras aulas, né? A gente reconhece, então, a saúde sexual e a saúde reprodutiva de adolescentes e jovens e adultos, né? Como direitos que devem ser assegurados para o exercício da sexualidade. Seja livre e protegido, né? Então, o que que acontece? Aqui o nosso governo brasileiro, então, dentro da nossa lei, dentro da nossa Constituição, a gente traz, então, esse pensamento, né, de saúde, e aí a gente abrange esse pensamento de saúde para a saúde sexual e reprodutiva como um direito. E se é um direito, ele deve ser assegurado pelo quem o gere, né, pelo Estado, que a gente chama assim. Através de quê? Pró, através de políticas públicas. E o que que vai ser assegurado, então, para nós, né, cidadãos brasileiros, enquanto direito, né, a saúde sexual e reprodutiva? Primeiro, colaboração. Segundo, informação e estudo, tá? Então, além disso, a gente tem como assegurado também, por exemplo, práticas, né, dos preservativos e dos métodos contraceptivos, né, então, a gente tem anticoncepcional para as mulheres, é disponibilizado gratuitamente pelo sistema único de saúde, nós temos os preservativos, né, masculino, normalmente, que são disponibilizados pelo sistema único de saúde também, de maneira gratuita. Quando uma mulher, ela está grávida, ela tem direito ao acompanhamento médico, né, fazer todo o seu pré-natal e ter todo o cuidado com o bebê e com ela e com a sua saúde, um parto respeitoso, seguro, né, gratuito também. A gente tem testes rápidos, né, para saber sobre como está essa saúde sexual, essa saúde reprodutiva, né, e dentro de alguns casos que são permitidos, né, pela nossa lei, é direito ao aborto para alguns casos específicos, né, que são assegurados pelo sistema único de saúde também, como, por exemplo, mulheres que sofreram abuso sexual, né, que sofreram algum tipo de violência sexual e se nesse processo de violência, né, dos estupros, por exemplo, elas engravidarem, né, elas têm o direito de interromper essa gravidez. Um outro exemplo que a gente tem são mulheres que têm um processo que o bebê, né, o feto, ele começa a se desenvolver nas tubas uterinas e não no útero e é o que a gente chama de gravidez ectópica, ou seja, fora do útero. Nesses casos, é necessário que haja a interrupção dessa gravidez, né, esse aborto, por quê? Porque isso pode causar problemas de saúde, inclusive pode gerar morte. Nesses casos e alguns outros casos específicos, é permitido para nós a realização do aborto e ele, então, é assegurado todos os cuidados, né, para todo o processo ser o mais respeitoso, o mais cuidadoso possível para essas mulheres, né, dentro do nosso sistema único de saúde, porque é um direito assegurado. E aí, então, o nosso Ministério da Saúde, né, o Ministério da Saúde brasileiro, ele diz o seguinte sobre os direitos sexuais e reprodutivos, que se nós temos, né, a saúde sexual e a saúde reprodutiva como um direito, a gente tem que entender quais são esses direitos, né, que envolvem a saúde sexual e reprodutiva. E aí o nosso Ministério da Saúde diz o seguinte, que os direitos sexuais e os direitos reprodutivos dizem respeito a muitos aspectos da vida, o poder sobre o próprio corpo, a saúde, a liberdade para a vivência da sexualidade, a maternidade e a paternidade. Mas podemos dizer que esses direitos dizem respeito, antes de mais nada, aos acordos para uma vida em sociedade e à cidadania. E aí, com isso, a própria vai trazer aqui alguns direitos reprodutivos e direitos, né, sexuais também. Dentro dos direitos reprodutivos, é o direito de mulheres e homens poderem decidir, livre e conscientemente, se querem ou não ter filhos. Se querem ter esses filhos, em que momento de suas vidas e quantos filhos desejam ter. O direito de tomar decisões sobre a reprodução, livre de discriminação, coerção ou violência. O direito à adoção e ao tratamento de infertilidade, né, é um direito reprodutivo. O direito de mulheres e homens participarem com responsabilidades iguais na criação de seus filhos. O direito de acesso aos serviços de saúde pública de qualidade durante todas as etapas da vida. O direito de acesso aos meios, às informações e tecnologias reprodutivas cientificamente testadas e aceitas. E dentro dos direitos sexuais, nós temos o direito de viver a sexualidade sem medo, vergonha, culpa, falsas crenças e outros impedimentos à nossa livre expressão dos nossos desejos. O direito de viver a sexualidade independentemente do estado civil, ou seja, se é solteira, viúva, casada. A idade ou condição física de escolher o parceiro sexual sem discriminação e com liberdade e autonomia para expressar a sua orientação sexual. O direito de viver a sexualidade livre de violência, de discriminação e coerção. E com respeito pleno à integridade corporal do outro, nós temos o direito de praticar a sexualidade independentemente da penetração, ou seja, independentemente do ato sexual em si, né, insistir na prática do sexo seguro para prevenir a gravidez não planejada e as ISPs, incluindo HIV e AIDS. Então, minha pró, tá bom entender sobre os direitos sexuais, os direitos reprodutivos, entendi que isso é importante, mas assim, o que isso tem a ver com as ISPs? Então, primeiro a gente precisa entender um pouquinho o que são essas ISPs, né? São as infecções sexualmente transmissíveis, tá? Elas são as infecções causadas principalmente através de relações sexuais sem o uso de preservativo, ou seja, sem o uso da camisinha com uma pessoa que esteja infectada, que esteja com alguma infecção. E as ISPs, elas estão entre os problemas de saúde pública mais comuns em todo o mundo, com uma estimativa de 376 milhões de casos novos por ano. Muita gente, são muitos casos, né, anualmente, de infecções sexualmente transmissíveis. Esses são dados de 2019, não tem tanto tempo assim. Pró, pois, ISPs, antes a gente não chamava DST, então, antigamente a gente chamava doenças sexualmente transmissíveis, por isso, DSTs, né? E por que que hoje em dia mudou o nome pra ISP? Porque quando a gente fala infecções sexualmente transmissíveis, né, a gente destaca, a gente dá uma importância na possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção mesmo sem ela ter sintomas nenhum, nem sinais físicos nenhum, tá? E isso, então, amplia a nossa noção do que são, né, essas infecções sexualmente transmissíveis, tá bom? E o que que isso, então, tem a ver com os direitos sexuais e reprodutivos? Porque quando a gente lembra que tá dentro de um dos direitos, né, a gente tem o conhecimento, a gente tem a informação, que a gente precisa se munir de informação pra que a gente consiga, então, conseguir ter uma vida plena, uma saúde plena, né, e uma vida sexual com muito respeito, com muito cuidado, com muito prazer, mas, principalmente, tendo noção de que nós podemos e somos responsáveis pela nossa saúde também. E o que causa as ISPs? Elas são provocadas por micro-organismos, lembra da aula dos micro-organismos? São aqueles seres vivos que são tão pequenininhos que a gente só consegue ver com o microscópio, né, que se encontram nos fluidos corporais. O que que são esses fluidos corporais, pró? Sangue, esperma, secreções vaginais. E quais são, né, esses micro-organismos? Nós temos bactérias, vírus, fungos e protozoários que causam, né, essas infecções sexualmente transmissíveis, essas ISPs. Pró, existem fatores de risco. Quais são esses fatores de risco, então, pra se ter uma ISP? Primeiro, né, não utilizar preservativos, ou seja, a não utilização da camisinha. Falta de cuidados de higiene. Lembra que nós tivemos uma aula sobre saúde, o cuidado com o nosso corpo, a importância de lavar as mãos, de tomar banho, de cortar as unhas, de pentear os cabelos, né? Por que que esses cuidados de higiene nos previnem, né, dessas, é... de ISPs também. Consulta cardia, após surgirem os primeiros sinais e os sintomas de um ISP. Isso também é um fator de risco. Relações sexuais com múltiplos parceiros. Então, só as pessoas que têm múltiplos, vários parceiros, correm risco de ter algum ISP? Não. Elas têm mais chances. Mas isso não quer dizer que as pessoas que só têm um parceiro sexual, mas que não têm cuidado de higiene, que não tem... não utilizam os preservativos, não fazem, né, um acompanhamento médico, uma consulta periódica, né, ginecologista, urologista, para os homens, que elas estão livres de ter, né, algum ISP. Não é o caso. Mas o que nós sabemos é que existe um risco maior, né, aumentado, para as pessoas que têm relações sexuais com vários, né, vários parceiros, tá? E aí, então, como é que a gente se previne das ISPs? Ao inverso dos riscos, né? Usar camisinha durante as relações sexuais, vacinação, provacinação, sim, porque existem algumas infecções sexualmente transmissíveis que têm vacina para elas. E nós temos, gratuitamente, né, pelo SUS, né, pelo nosso Sistema Único de Saúde, vacinas contra algumas ISPs. Então, é necessário que essas vacinas estejam em dias. Cuidados de higiene, né, e uma consulta e acompanhamento periódico, né, com o médico ginecologista ou urologista, tá? É necessário, para que a gente saiba como é que está a nossa saúde, inclusive a nossa saúde sexual e reprodutiva. Então, resumindo a aula de hoje, nós vimos sobre os direitos sexuais e reprodutivos, que dizem respeito a muitos aspectos da vida, né, poder sobre o próprio corpo, a saúde, a liberdade para a vivência da sexualidade, a maternidade e a paternidade, e nós vimos, né, uma introdução sobre as infecções sexualmente transmissíveis, que nós chamamos aqui de ISPs. Fica para chamar a atenção, que nós vamos continuar essa aula, né, num próximo vídeo, falando agora, mais especificamente, sobre alguns tipos de ISPs. Agora é a sua vez, né, de estudar um pouco mais, de já ir buscando algumas outras informações, de tirar as dúvidas, de fazer as atividades. Eu fico por aqui, peço que se cuidem, bebam água, usem máscara, eu agradeço, e qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho. Tchau.